já vou começar o vídeo diferenciado hoje ó essa aqui especialmente para o Márcio lá de Mato Grosso aí Márcio você não queria uma L204x4 eu apresento para você tá aí ó fala turma como é que vocês estão tudo na paz é com enorme alegria que eu trago mais uma picape para vocês vocês falam que eu só comento só trago caminhonete nova eu trago o que aparece que o pessoal me chama essa aqui é uma L200 4x4 turbodiesel versão Sport tá disponível para venda aqui na Dourado Modos em Campo Grande Mato Grosso do Sul então para você que gosta desse tipo de conteúdo se inscreva no canal e ative as notificações acabei de gravar a recalte ativa as notificações para você não perder nenhum dos vídeos aí vídeo todos os dias às 18 horas tá bonitona essa bicha aí cara bora lá mas só para trazer mais uma dica para vocês quer consultar a ver se o carro é roubado tem leilão é o histórico todo desse veículo aqui link na descrição olha no carro nosso parceiro aqui do canal então você tem 10 por cento se eu colocar o cupom garagem 10 então corre lá no link clica no link coloca o cupom lá de garagem 10 provavelmente já vai estar colocado então você só coloca a placa escolhe o plano que você quer perfeito quer saber se tudo sobre o veículo olho no carro Bora e com exclusividade para você o Márcio lá de Guarantã do Norte falou Alexandre você só traz caminhonete de novo traz as elas 200zinha que cabe no orçamento do bolso da gente ó então eu vou trazer para vocês essa aqui é uma GL 2009 2010 turbo diesel com câmbio manual perfeito acabei encontrando para você Marcio então você quer um veículo aqui também deixa no comentário aí medida do possível a gente vai trazendo para todo mundo tá então ó Marcio o que que você acha vamos lá vou mostrar para vocês turma detalhe das lanternas tá eu sei bem muito pouco sobre esse veículo em Campo Grande você tem muito pouco tá o peitão de aço dela o ângulo de ataque pneus o capozão já tem uma vento ruim aqui ó entradinha de ar lanternas olha aí o veículo se encontra aqui em Campo Grande tá pessoal vamos ver os aqui ó penuzado 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 até legal é um dois quatro cinco set dois sete dois quatro cinco sete cinco dezesseis tá ó o repetidor de seta esse é o retrovisorzinho dela originalzinho ó a lataria e não tem escrivo ó ó a interna aí pessoal ela tem ar-condicionado e direção tá que eu vi ó regular de manual tem tecidinho aqui ela tá encarpetada ó acabamento dos bancos aqui tá bom ó manopla de câmbio e seletor de tração tá tração um quatro por quatro cabe manual tem um somzinho o ar-condicionado dela tá ó ó tem manual e o que que vocês acham pessoal eu vou ver aqui ó e ela é 910 eu falei acho que 99 ó tá fechando bem tá tá aqui aqui ó e ela não abre a porta meio que direito ó e olha aí é excelente para trabalhar cara pessoal gosta bastante aqui e olha aí só o detalhe do teto tá tá toda no corvinha e os cintos originais e os muitos bicho caraca velho tirado em campo grande inclusive pelo pelo início da placa e o santo antonio e não tem lona marítima detalhe dos pneus traseiros é perfeito na lata aqui ó tem um negocinho aqui ó esse freio pisca a ré dela é aqui ó para quem não sabe gel ó simbola da mitsubishi na cor preta cor preta e aqui também l200 preta ó para você ter dimensão dela essa aqui é uma l200 triton sport tá não é uma l200 sport na verdade eu sei muito pouco sobre esse carro na verdade não sei ultimamente um tom dando saber nada olha aí olha isso pessoal pneus bf tá lateralzinha dela aí o l200 sport 2009 2010 marcio que que você acha era essa aqui que você tava procurando e deixa no comentário então aqui qualquer que vocês querem ver eu sei que vocês gostam tem bastante de s10 e rai lux e a rai luquinha tá ali ó e ficou pronta fazer o vídeo dela já pronto é manual ó tem os adesivos aqui ainda tem a lateralzinho aqui a abertura da tampa de combustível é né é assim tá aqui as pedaleiras olha o couro tá bom cara eu vou dar uma partida dela aqui o freio de mão manual o que tem aqui o senador de cigarro será que seria esse botão aqui e não tem nada de tecnologia já acho que essa aqui é a versão pé de boi né me confirma aí pessoal essa aqui é a versão de entrada da entrada mesmo e vamos lá cadê a chavinha dela chavinha dela já é essa aqui ó parece uma chave de um portão grande da casa acendeu o painel vamos ver isso aí três dois um bateu pegou e aí e aí tá aí pessoal l200 esporte 2009 2010 entrando para venda aqui no nosso canal e 55.990 cara solzinho tá vendo que eu perdi eu tô já tô com intimidade seis porque eu tô até limpando só antigamente eu nem mostrado 55.990 quero mostrar para ver se tá fumaciando como tá a aqui dentro dela e aí e aí e olha aí pessoal veículo se encontra em campo grande mato grosso do sul tá aqui na dourado motos vou deixar os contatos aqui também perfeito ó l200 esporte 2009 2010 disponível para venda por 55.990 e para você que gosta de tipo de conteúdo se inscreva no canal e ative as notificações para você não ficar de fora dessa máquina aí marcio deixa no comentário ver que que você achou perfeito pessoal bora para o próximo vídeo vou gravar a Hilux ali vou boa valeu